E bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo Pedindo de antemão que você não saia do vídeo É muito importante, dá essa força, minha gente, essa moral Continua assistindo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Hoje é sexta-feira, então é vídeo de almoço Que hoje vai fazer, hoje é a corésima, né? O dia que a gente vai fazer um almocinho Mas a gente vai fazer um almoço bem simples Porque a gente não comprou muita coisa, um negócio improvisado só pra não passar em branco Então eu espero que vocês gostem desse vídeo É feito com muito carinho, com muito amor Não esquece de deixar aquele like, curte aí, deixa aquele joinha pro YouTube entender que você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal pra gente ir rumo aos 700 inscritos Com fé que a gente vai conseguir, a gente botou os 600, graças a Deus Comenta a sua opinião pra eu saber o que você está achando do vídeo Ativa o sininho pra receber todos os vídeos aqui no canal E compartilha esse canal que eu te posto com a história da gente E vamos fazer o almoço de hoje Um peixinho, minha senhora Minha gente, vou começar a rapar logo o coco pra fazer o que bebe, né? Aí eu vou rapar esse coco Então a gente dá início, né? Esse nosso não é o outro Então, previsto acontece E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu já vou colocar o outro, depois eu esprevo ali. Primeiro eu vou colocar uma coisa aqui pra bater em novo também. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caldo que a gente já bateu, né, do coco. E vou acrescentar aí, pra não ficar muito fraco, né? Vou lavar a minha cuba de novo. Vou espremer aqui. Pronto, meu gente, já tirei o bagaço, né, do outro. Na primeira vez, agora eu vou bater esse com o leite do coco mesmo. Já tirei da primeira parte. Tá fraco, tá bem fortinho. E agora eu vou bater de novo a outra parte. Pronto, minha gente. Agora eu vou colar esse aqui pra voltar com vocês, tá bom? Deixa eu colar. Pronto, minha gente. filhos o fator eu tô aqui o peixe né aí eu não gravei pra vocês quem estava tratando era ela quem tratou foi ela e eu vou mostrar as outras coisas mas já tá tratadinho então a gente só vai fazer o peixe de coco e o jirimu né jirimu não como é o nome que bebe de jirimu né tirou agora a casca e aquela peliculazinha que fica do jirimu né tirou a casquinha tudo a casca não né repartir o jirimu os pedaços do jirimu né tirou a semente e até a peliculazinha que fica aí agora eu vou tirar a casca do jirimu né come to you come to you you're mine 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 it's right 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 it's right 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 now why are you hiding tell me what must I do come to you come to you You're mine, mine, mine It's right, right, right It's right, right, right Right now Why are you hiding? Tell me what must I do Can't do, can't do Já tirou as cascas, né? Aí agora eu só vou colocar aqui pra lavar Pra ir diretamente Para o cozenando Pra gente coisar esse almoço É uma correria Quando você vê a hora já passou, né, minha gente? Quando você quer fazer um almoço A hora voa Aí pra gravar também Demora mais ainda Que para pra isso Aí grava, ajeita a câmera Aí isso aqui no ovo Aí demora o que? Mais ainda E eu ainda tenho comida de ovo ainda pra hoje Então assim A vida do crente Demora não, minha filha Minha auxiliar de cozinha Minha auxiliar de cozinha Minha panelona Mas vai se dar Porque isso aqui é grande, né? Aí agora vamos cozinhar, né? Colocar agora no fogo, né, minha gente? E eu vou fechar a porta Pra o vento não apagar o gás Porque o gás tá caro, minha filha Aqui, minha gente, tá água do arroz Já cozinhando, né? Minha gente Não repara da minha assadeira arrolosa Cair nos pedaços Mas é a que tem no momento Quando eu puder comprar uma assadeirinha melhor Eu compro, né? Isso que eu vou comprar na Choupita Eu acho que na Choupita Mas encontra uma assadeira Uma frigideira Aí quando eu comprar Eu mostro pra vocês também no canal Eu compro pela Choupita E digo se vale a pena, né? A assadeira toda tá só o caco, né, mulher? É, né, mulher? Pobre é assim mesmo, né? Nem tudo é perfeito As coisinhas aos poucos Aí eu vou colocar o óleo aqui, né, minha gente? Vou colocar o óleo aqui pra assar Não é pra assar o peixe completamente É só pra pré-assar, né? Dar uma seladinha Uma assadinha básica, né? Pra deixar ele assar normal não, sabe? Antes de fazer o peixe de coco, né? Então vou deixar o óleo esquentar bastante Pra botar Pra poder colocar o peixe Pra não cuidar, né? Na assadeira Enquanto aqui o jirimum tá cozindo aqui, né? Deixar ele cozer Para a gente colocar, cozinhar, né? Pra gente colocar no liquidificador, né? E colocar com leite de coco Também Peste de coco e que bebe, né, minha gente? Eu vou fazer desse jeito Mas tem várias formas de fazer que bebe, né? Tem gente que bota o leite de coco na panela mesmo Né? E já cozinha ele E outras pessoas deixam ele cozinhar E batem o liquidificador pro leite de coco Tá bom, tá bom As coisas ficam, ó Apesar que eu não como Eu não gosto de que bebe, tá, minha gente? E o peixe, na gente, vai ser assado Eu não gosto nem de peixe de coco e nem que bebe Tô fazendo E ainda come o que bebe, né? Eu não como Mas o peixe de coco também não gosto não Vai ser assado No dia de manhã Tá O óleo já esquentou, né? Aí eu vou colocar agora Vou desligar o fogo aqui do arroz Já tá bom Não arroz, não Cuidado, segura O fogo já tá tão dente que tá até sem lâmpada Por isso que tá escuro aqui Já cozinhou aqui, né, minha gente? O jirimu Aí agora eu tô escorrendo Ele Aí agora, minha gente Eu vou deixar esfriando Pra depois eu ter um liquidificador Que tá muito quente, né? E vou cortar a verdura agora do peixe Que a gente já assou ele, né? Aí eu vou cortar a verdura do peixe agora Pra não... Pra dar uma adiantada, né? O negócio demora, minha gente Pra fazer o peixe de coco Eu vou cortar tudo bem picadinho aqui Do que bebe Eu acho que só vou colocar o... Como é? O coentro Coentro Na nook e bebe E vou colocar colorau É... Eu não vou colocar muita verdura nook e bebe, não Eu não vou colocar a verdura nook e bebe Eu não vou pensar O que você mantém O que você mantém O que você mantém O que você mantém Eu só pensando O que você mantém Eu só pensando Eu só não sei se eu Estou fico Ou pretendendo Mas eu sei Eu nunca Eu nunca vou tentar Eu nunca vou tentar Lavar agora a verdura, né? Eu não vou colocar a verdura nook e bebe Eu não vou colocar a verdura nook e bebe Minha gente, eu vou deixar o coentro aqui Vou colocar o coentro por último Vou cozinhar essa parte dessas verduras aqui Vou botar o coentro E vou colocar o alho aqui Cadê o alho, Mones? Dividir, dividir Tem que dividir o alho Porque eu ia ter isso Tem que economizar Se o alho tá pouco Aí eu vou dividir um pouquinho Pro peixe e pro poxa, né? Agora vamos colocar os temperos Colocar o colorau E o sartão, né? Colocar o chacêzinho de sartão Colocar o sartão agora Colocar o óleo agora Pra dar uma refogadinha nessa verdura Agora eu vou mexer isso aqui, né? Pra dar uma refogadinha Essa verdura Agora eu vou colocar o peixe Que já é que dá uma refogadinha, né? Agora eu vou colocar o peixe O leite O peixe O leite do coco agora E ficar mexendo sem parar, né? Esse leite com essa verdura Agora o peixe que ele tá colocando em marinha, né? Já começou a engrossar já o leite de coco Ó, ficou nessa consistência É só pra dar uma engrossadinha, né, mãe? É uma cozinhadinha, né, Érica? Hã? Cozinhar um pouco, né? Então, aí vai deixar aqui dando uma cozinhada, né? Aí você não vai ficar mexendo não Senão vai quebrar o peixe, né? Que o peixe já tá pré-cozido E o peixe é bolinho Você só dá uma viradinha de leve assim No peixe Mas deixa aí cozinhando, tá? O peixe já tá cheirando ali, né, minha gente? Enquanto isso eu vou agora bater Já tá brilhosa Vai, mãe Vou bater o jirimão aqui, né? Já com o leite de coco Aos poucos, tá? Você não vai colocar tudo, não Aos poucos Aqui, minha gente, tem 600ml de leite Só que eu vou ver aos poucos quanto eu vou usar Eu vou acrescentar um pouquinho agora Porque tem 600ml, né? Coloquei 250ml de leite, né? Aí ficou 350ml Agora eu vou bater Já coloquei mais crepe miel Agora eu vou bater Vou despejar isso aqui, minha gente Pra começar a bater o outro Com o recheque do coco E vou levar ao fogo Colocar agora o coentro por cima, né, minha gente? Pra dar o tchan Minha gente, aqui já tá bom, né? Eu já bati aqui Eu coloquei 400 Coloquei um pouco mais do que 450g Quase 500ml Gramas, né? Quase 500ml de leite de coco Do coco mesmo, tá? Imagina, não é vidrinho de coco que eu usei, não Foi do coco mesmo Aí aqui já tá aqui Eu vou levar agora Tá no fogo agora E vou acrescentar um pouquinho de colorar O sal E o coentro Meia coléia de sal De sopa, né? Coléia não Foi meia ou foi o sal Foi menos de meia, né? Menos de meia? Foi menos de meia Aquela coentro, então Aqui O coentro Muito grande mesmo Mãe cortou o coentro enorme Mas é menorzinho, tá, gente? Então agora Ficou muito grande o coentro Dois mil anos depois Minha gente, já tá aqui o almocinho O arroz aqui O arroz ficou bem soltinho aqui A gente colocou um coentinho pra Dar uma decoradinha no arroz Feijão aqui também já tá aqui Feijão comum mesmo Que a gente fez Aqui também tá o peixe de coco, ó Peixe de coco Aqui o kebabie também já tá aqui Uma saladinha E o suco de acerola Que a gente fez também Não gravei pra vocês Porque eu só gravei a receita mesmo Do kebabie com peixe E o arroz eu já fiz Aí aqui tá o nosso almoço Pra três pessoas Ó, tudo certinho E é isso, minha gente Vamos partir pro abraço, né? Bom, minha gente O vídeo de almoço foi esse Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa receita do que bebo Desse peixinho de coco Né? Eu não vou mostrar almoçando Porque eu não como peixe de coco Niki Baby Eu fiz a receita pra vocês Mas eu não como, né? Por isso que eu não vou mostrar almoçando Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi feito com muito carinho Com muito amor Aí agora eu vou assar o meu peixe Eu como só peixe assado E vou descer Pra finalizar os ovos de Páscoa Também que eu gravei pra vocês Vídeo de ovo de Páscoa E vou postar também no canal Então eu vou almoçar pra descer E finalizar os ovos também Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse almoço Desse almoço de Sexta, né? Que hoje é sexta Então é isso, minha gente Deixa aquele like Pra eu também entender que você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Ativa o sininho E comenta sua opinião Pra eu saber o que você tá achando do vídeo Fique com Deus Vou deixar aqui os ingredientes Na descrição do vídeo Que Deus abençoe vocês Sempre desejando tudo de bom nesse dia Nessa Páscoa pra vocês Paz, prosperidade Saúde, felicidade Tudo de bom Tudo de bom pra vocês Que vocês tenham um dia maravilhoso Na Santa Paz de Jesus Cristo E fiquem com Deus Tchau, gente